Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom? Tudo certo? Nada resolvido? Estamos aqui mais uma vez para a nossa última aula sobre o sistema digestório nesse momento apocalíptico viral. Aí comigo, o professor Luciano Misael, ou Misael. Não é isso? Então vamos embora. Então até agora já falamos sobre a absorção de nutrientes, já falamos de todo o sistema digestório humano, da importância dos nutrientes, quais são os tipos de nutrientes mais importantes para o corpo. Se você não viu isso até agora, dá uma olhada nos vídeos anteriores, beleza? Não dá segmento nesse não, vê os outros lá primeiro. Então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre a fisiologia comparada com outros animais. Vamos começar aqui pelas aves. Olhando para as aves, elas têm um sistema digestório um pouquinho diferenciado do nosso. Por quê? Primeiro que é um sistema digestório mais curtinho. Temos que lembrar que as aves, para facilitar o seu voo, elas vão ter, por exemplo, o intestino mais reduzido, um intestino pequenininho, então o alimento vai ficar menos tempo dentro da ave. Elas não vão possuir bexiga urinária, né? Tudo para ficar mais leve e facilitar o voo aí, por exemplo. Tá bom? Então vamos lá. A ave, toda vez que comer, o alimento dela vai para uma região chamada de inglúvio, também conhecida aí como papo, beleza? Desse inglúvio, o alimento vai ser direcionado para um órgão chamado de proventrículo. O que é o proventrículo? Seria como se fosse um intestino, desculpa, o estômago da ave. O proventrículo vai estar produzindo algumas enzimas, né? Que vai facilitar a quebra de tudo aquilo que a ave comeu. E aí, como a ave não tem dente para mastigar o alimento, esse alimento vai ficar aqui, ó, numa estrutura muscular chamada de moela, que vai triturar, macerar, que ajuda a quebrar mesmo esse alimento. Pode acontecer, inclusive, de algumas aves consumirem e ingerirem também algumas pedras, porque essas pedras vão auxiliar nesse momento aqui de triturar o alimento, né? Vai deixar eles pequenininhos aí, tá bom? Depois de tudo aquilo que ela triturou, esmagou aqui, já com um pouco de enzima, né, que veio do seu proventrículo, o alimento vai ser direcionado para onde? Aqui para o intestino. Lá no intestino recebe substâncias aí, né, que vão auxiliar no processo de digestão vinda do fígado, por exemplo, a bile, e do pâncreas aí vai receber o suco pancreático, que vai terminar todo o processo de digestão. Chegou lá no intestino, absorve nutrientes, né, tudo aquilo que foi importante ela absorve, só que, lembrando, vai ficar um tempo mais reduzido para facilitar no voo. Inclusive, junto com as fezes, as aves têm a tendência de liberar também a urina, né, por isso que ela tem aquelas fezes meio molhadinhas, né, quem já nunca tomou uma cagada na cabeça, por exemplo, sabe bem como que é isso aí. Vamos falar aqui dos herbívoros. Os herbívoros a gente pode dividir em dois grupos, os monogástricos, né, que vão possuir apenas um estômago, né, se a gente traduzir o pedaleto meio que isso, e os poligástricos, que vão ter mais de um estômago que a gente já fala. Como exemplo aí dos monogástricos, a gente tem aqui o cavalo, né. Como que funciona o sistema digestório do cavalo? O cavalo, ele vai correr lá bonitinho, vai passar pelo seu esôfago, vai cair aqui no seu estômago e vai cair lá no intestino. Só que o cavalo tem uma estrutura chamada de seco, isso é importante, porque lá no seco é onde encontraremos uma quantidade gigantesca de bactérias que vão quebrar toda aquela celulose, né, que o cavalo come aí na sua alimentação, a grama, no capim, sei lá, na fava. Então, é difícil a celulose ser quebrada, e quem vai quebrar vai ser as bactérias que vivem aqui dentro do seco, tá bom? Então, por isso, os cavalos vão produzir uma quantidade gigantesca de gases, né, provenientes dessa fermentação que acontece ali, e infelizmente muitos cavalos, por conta disso, e aí quando não se exercita, né, direito, eles podem ter uma coisa chamada de cólica renal, que muitas, renal não, desculpa, cólica secal, né, que muitas vezes é fatal para o animal, né, ele tem que, às vezes, muitas vezes ser sacrificado, porque o intestino dele vira, prende, e aí é dor violenta, dor terrível, né, infelizmente acontece. Depois disso aqui, ó, depois desse processo, é direcionado para o intestino grosso, onde vai absorver água e tudo mais, reto o ânus e libera as fezes aí no ambiente, beleza? E aí vamos lá para o nosso último organismo, que é os herbívoros poligástricos, né, no caso aí, a vaquinha como representante. Só de olhar, você já vê aqui, ó, alguns nomes diferentes, né, eu tenho o rumen, fala na ordem aqui, né, eu tenho o rumen, eu tenho o retículo, o omasso e o abomasso, né, são as estruturas que acompanham aqui, a gente chama de estômago da vaca, beleza? Só para a gente entender, então, são quatro. O rumen, também chamado de pança, né, está aqui, ó, é a maior parte, inclusive, se você olhar. A gente tem o retículo, também chamado de barrete, eu tenho o omaso, está aqui, ó, né, o omaso, também chamado de folhoso, e o abomasso, né, esse finalzinho aqui, essa estrutura também é chamado de coagulador, né? O que que acontece, então? Só para a gente entender. A vaca vai lá, pega o capim, mastiga esse capim, deglute esse capim. Depois que ela deglutiu, e aí que vem o nome, né, de ruminante, esse alimento vai parar aqui, ó, na setinha verde. Esse alimento vai parar aqui no rumen. Lá no rumen, esse alimento vai ficar um tempo ali, ele vai ser amolecido, né, pela grande quantidade de saliva que a vaca tem, né, e libera e joga ali, então vai virar uma grande pasta molhada. E do rumen, aqui nessa região, também existe aí uma quantidade gigantesca de bactérias e protozoários filiados, que vão auxiliar a quebra, né, dessa celulose, vão produzir a enzima chamada de celulase, vão estar fazendo essa quebra, né, vai auxiliar principalmente na hidrólise, né, vai funcionar como uma função catalítica, né, de acelerar o processo de hidrólise, né, da celulose feita pela água, né, essa hidrólise é quebra de água, beleza? Então vamos lá, depois de ficar aqui esse alimento, ele vai ser direcionado para o retículo, né, para essa região. Lá no retículo vai formar pequenos bolos aí desse material vegetal, né, semi-digerido já, e aí do retículo faz o quê? Devolve aqui para a boca, aí ela mastiga, mastiga, mastiga novamente, e esse processo, né, rumen, retículo e boca, pode ficar, tipo, acontecendo por muito tempo, oito, passou o negócio, vai ficar acontecendo até esse alimento ser bem digerido, ser bem triturado aí. Depois que o alimento estiver muito bem triturado, e aí for deglutido novamente, ele vai passar do retículo e vai, enfim, aqui, ó, né, então tá aqui a setinha verde, dessa setinha verde que direciona, ele vira roxinha, e é direcionada para o omazo, tá bom? O que que vai acontecer lá no omazo? Por exemplo, boa parte da água, nesse processo todo, vai ser absorvido aqui, tá? Posteriormente, né, depois do omazo, parece uma privadinha, que ele vai descer, vai chegar aqui no abomazo. Lá no abomazo, também chamado de estômago verdadeiro, né, dos ruminantes, por quê? Porque é a parte que vai receber suco gástrico, né, rico aí em ácido plurídrico, enzimas digestivas, que vai estar quebrando, que vai estar digerindo aí também parte das proteínas aí, que o animal consumiu, nessa, nesse processo aí, nessa grama, tá bom? Do abomazo, esse alimento vai ser jogado para onde? Aqui para o intestino. E lá no intestino delgado, é uma etapa final aí do processo de digestão, né, é onde vai sofrer a quebra pelo restante das substâncias digestivas, por exemplo, a bilha, o suco pancreático, o suco entérico, né, então vai, tudo isso vai ser liberado aqui, para terminar de quebrar o que tiver, e absorvido aí os nutrientes, né, por assim dizer. Depois de tudo isso, saiu de novo, e vamos finalizando por aqui, né, finalizando pelo ânus, da vasca, pelo resto das fezes que é produzido. E é isso, pessoal, esse é o nosso último vídeo sobre o sistema digestório, né, então essa parte de comparar aí os animais com o corpo humano um pouco, né, espero que você tenha gostado, se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha, faça um comentário, né, não deixe de se inscrever no meu canal, e compartilhe para quem você puder, beleza? Forte abraço, e é isso, muito obrigado, e até mais, fui, tchau, tchau.